E aí meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas a hora que vou assistir, que seja boa, beleza? Muito obrigado por estar aqui com a gente, desde já, já peço que você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu comentário de onde você é E espalhe aí nas suas redes sociais, para que o canal possa crescer, nos ajude, beleza? Bora para o vídeo Esse pé daqui é um pé de cítrico, agora se é laranja, se é limão, a gente não sabe, fiz uma alporquia, num outro sítio que a gente tinha, já era um pé já velho, já, só que ele nunca deu Eu fiz uma alporquia nele, porque eu vendei esse sítio e trouxe essa muda para cá Já faz algum tempo que ela está no vaso, a gente foi trocando de vaso, faz acho que dois anos e alguma coisa, quase três anos E chegou a hora de transplantar ela para a terra, mesmo não sabendo o que é, a gente vai transplantar ela aqui para a terra Então, vamos dar uma cutucada por aqui A cova já está aqui preparada, já está estercada É, já preparou essa cova Logicamente vou colocar mais esterco aí Então, vamos dar uma cutucada por aqui, o torrão dela, aqui, a gente vai tirar essa terra aqui mais Deixando o vaso, mas a terra vai ficando A terra aqui é muito agilosa, por mais folha que coloca, tudo, mas mesmo assim ainda fica agilosa Tem minhoca aí Bom, bom sinal Agora balançou Está vendo como estava bem Bastante caça Tirar um pouco dessa E coloca a água como está seco, né Pois é Coloca a água Praticamente todos os dias Quando, não é todo dia, dia sim, dia não, mas mesmo assim Seco, seco, seco Agora, creio que ela vai desenvolver, vai frutificar Tá bom, tira mais que isso, não Seja o que for, a gente Seja o que for Quando ela der, a gente vai mostrar Se for limão, a gente faz suco É por aí Faz chá Fui na salada Se for laranja, a gente chupa E assim vai Todo jeito vai ser Todo jeito vai ser útil Vai ser útil Não tem esse negócio não Pegar um esteco Pra terminar de Completar aqui o buraco Já volta aí Pronto Aqui, meio balde de esteco Não se esqueça Que o seu esteco tem que ser curtido Tá curtido Pra não Sempre É Pra não ter problema Com as suas plantas Já tá estercado aqui, viu Faz uns dias já Que a pessoa fez este buraco aqui Mas sempre Eu gostei Que ele pegue Bem no pé não Sempre eu deixo Sempre um espacinho aqui em volta Não Que isso Que aqui Não Não é por nada O pessoal Simplesmente não gosta Pronto Feito isso aí Bora cobrir Sempre que você Faça este tipo de coisa Eu aconselho a você Que coloque matéria orgânica Seco Que ele não vai Não vai mais pegar Cuidado com os espinhos E fazendo isso Sempre vai manter úmido A parte do pé E vou regar Logicamente Tem que a água lá Já volta aí Pronto Agora vamos Pegar Principalmente o torrão Porque estava bem seco É isso aí E assim a gente vai Dando continuidade Ao nosso pomar Formando o nosso pomar Já tem algumas coisas plantadas Como vocês já viram E vamos dar continuidade A plantar o resto das coisas Do pomar O pomar vai Até lá Onde está o O mato seco De lá para cá Para lá A gente vai fazer outra coisa Mas aqui Até ali É o nosso pomar Vamos plantar bastante Variedade de fruta Mas Conforme a gente vai plantando A gente vai mostrando Para vocês Tá bom Muito obrigado A todos vocês Que ficaram com a gente Até aqui Que Deus continue Abençoando vocês Em nome do Senhor Jesus E até o próximo vídeo Se o nosso bom Deus Nos permitir Tchau minha gente Tchau meu povo Tchau meu povo Tchau meu povo Obrigado.